Você está acordada, né, velhinha? Gente, o que é isso? Estou na área, estou na área. Aqui, cheguei. Oi, Inácio. Onde é que... Obrigado, você trouxe as ferramentas que eu estava precisando, né? Onde é que você estava, Inácio? Eu fui pegar o material, né? Onde é que você me deixa assim na mão, cara? Olha, doutor, onde é que você quer que eu mexa ali? Mas é o Inácio que vai acertar. É o seguinte, Inácio. O engenheiro não consegue tacar, não. O engenheiro não dirige uma obra ali, não. Responsa. É isso aí, né, Jocão? É claro, é mais pra terra. Onde é que você viu um general pegar o canhão? É ou não é? Olha lá. Pera aí, Inácio. É o da direita, eu já vi. É o da direita, aquele engenheiro ali da direita. Vamos lá, pô. Não toque só, pera aí. Vai, Inácio, rápido, que ninguém está aqui para te esperar, cara. Vamos lá, doutor, Inácio. Você está precisando desse cara arrumado rápido, né? É no joelho. É no joelho. Da direita. Tá, da direita. É no joelho.